Bom, estamos aqui no Rancho Mineiro, restaurante Rancho Mineiro, em Jacaraí, com o Laerte, que é o proprietário, uma casa maravilhosa. Você vai conferir na tela aí agora as imagens. Laerte, primeiramente, são quantos anos no mercado oferecendo essas delícias aí para o público? 15 anos no mercado já, fui criado aí no home de restaurante e estamos aí com uma variedade boa de pratos, tá? Para todo tipo de público e tradicional, né? Vamos manter a tradição da família mineira aí. É verdade. Você está observando na tela aí agora, o churrasco aqui é fartura. Se você gosta de churrasco, tem fartura. Você tem um galetinho especial aí, não tem? Tem, tem galetinho, tem picanha, tem costela, tem tudo. Tem uma picanha famosa com queijo que a gente faz, só vim experimentar. E a gente saboreou aqui, realmente, o almoço é espetacular. Então a gente quer mandar um recado para você que é de Guará, Aparecida, você que é de Jacarei, São José dos Campos, Cachoeira Paulista, você que está assistindo a gente, quando vier para cá, São José dos Campos, vier para Jacarei, bem próximo, dá uma parada aqui no Rancho Mineiro. O Rancho Mineiro é muito fácil de você chegar. Tem estacionamento, né? Estacionamento para o cliente. Aqui aberto todos os dias? Todos os dias, de segunda a segunda, das 11h às 3h, tá? E aos finais de semana, às 4h. Tá certo. Um espaço muito legal, muito bacana, com muita variedade para você também de pratos frios, tá bom? Pratos frios e pratos crentes. Variedade é o que não falta para você. Para chegar aqui em Jacarei é muito fácil. Lésio, vamos passar o endereço. Rancho Mineiro, Jacarei. Avenida Varei, 835. Telefone para contato? 3953-388. Rancho Mineiro. E em breve, mais um Rancho Mineiro para você aqui na Barão de Jacarei. Você tem um restaurante também aqui em Santa Branca? Santa Branca. Santa Branca tem um restaurante na roça, com comida típica da roça, com ambiente muito à vontade. Que beleza, hein? Que maravilha. Gente, esse é o Rancho Mineiro com exclusividade. O Laércio, que é proprietário e também é chefe de cozinha, com exclusividade aqui no Top Vendas. Venha visitar com a família, com certeza você vai adorar. Foi um silêncio profundo, o peão deixou o povo mais palmado, pagando a pinga com o ir cruzeiro. Disse ao garçom pra guardar o trocado. Quem quiser saber meu nome, que não se faça de arrogado. É só chegar lá em Andradina e perguntar pelo rei do gado.